Música Salve galera da escuridão sobrenatural, tudo bem com vocês? Turcote na área Peloto Cogute na área Olha lá para eles Dário Faz assim ó Aê pessoal, Dário na área Pessoal, só se manda um pouquinho o Dário aqui Vocês sabem que no Paraná o Dário está sempre conosco aqui Indicando os lugares, bastante lugar para a comunidade dele, a localidade dele ali também Pessoal, hoje o Marco não está conosco aqui Ele é o vice-prefeito aqui, como foi apresentado de dia aqui para vocês da cidade Então ele tem compromisso com a comunidade E hoje ele está num bailão Bem louco das ideias aí Então ele não pode vir aqui Pessoal, a gente está na estação aqui de Paulo Frontin Aonde aconteceu aquela história que vocês viram no vídeo de dia ali E houve explosão Hoje graças a Deus não está chovendo A gente vai conseguir fazer um vídeo legal para vocês A vez passada a gente fez o vídeo de manhã, de dia Mas a chuva não deixou a gente fazer a noite Porque não tem como a gente ter que aparelhagem aí, né Daquela forma Pessoal, então a gente vai mostrar para vocês aqui Agora à noite Onde era a estação, onde houve a explosão SLS aí já detectou As presenças aí Vamos mostrar para vocês aqui E vamos para o Spirit Box Não vai ser um vídeo tão longo Porque a gente não vai conseguir entrar no casarão Porque tem gente que morando ali Não tem ninguém ali que venha abrir para nós Nós tínhamos autorização para chegar Mas não vamos conseguir Pessoal, lembrando Se inscreve no canal Deixa aquele likezão lá para nós Ativa o sininho Lembrei de uma coisa Pessoal, muita gente está falando aqui para nós Que não está recebendo notificação Verifica Verifica Se vocês estão inscritos Porque o Youtube desescreveu muita Mas muita gente dos canais Não só do nosso, mas de muitos canais aí Já tem parceria Também estavam contando para nós Verifica se vocês estão inscritos Tá? E se inscreve novamente lá Pessoal, a gente vai então para a investigação Beleza? Vem com a gente É Ele rouba Vem com a gente do Abeloto aqui Vamos lá, pessoal Pessoal Então como foi mostrado na parte do Maestro Estamos à noite aqui A casa Que o Marco contou Da história aí Casa bem antiga Aqui, se eu não me engano Ele comentou Que morava o engenheiro E o pessoal que cuidava da rodovia Da linha férrea Naquela época, tá? Hoje já existem casas para cá Para trás das peregrinas Já existem casas Em volta aqui A gente vai mostrar um pouquinho do caminho Então onde era Entra o menino Bem a estrada Para nós Diego, então, com o groto Indo na frente aqui Pessoal, então aqui Vocês vão ver imagens Que eu vou colocar para vocês Tá? Então aqui tem a Ilumina aqui para mim Aqui do lado Então aqui está na foto É um paiolzinha Que aparece em uma das fotos Da estação Pode ir acompanhando Ilumina a estrada Agora aqui, Dani Então aqui o Diego Indo indo Aqui é a estrada Então aqui ainda Nós estamos caminhando Era a linha do trem, tá? Do lado aqui ainda tem as casas Que eram coladas Junto com a antiga estação Pode virar para cá também Então aqui é a casa, pessoal Uma das casas antigas que tinha Está virando assim devagar Para lá agora a lanterna Olha, pessoal Está vendo? A gente está com esta lanterna Aqui é uma holoforte Que a gente emprestou Do nosso grande amigo Rodrigo, lá de Canoinhas Para nós poder mostrar aqui Para vocês Que a imagem fica muito escura Tá, pessoal Aqui é a terra preta E a noite não fica tão legal Assim para a gente Investigar para então Nós estamos fazendo tudo Para mostrar para vocês Que somente os aparelhos Nosso aqui Não ilumina muito bem, tá? Então para vocês verem Aqui, nessa parte Nós estamos chegando Aqui Era onde tinha A antiga caixa d'água E é onde o trem parou Para tentar apagar o fogo Que tinha no Que tinha no No vagão lá, tá? Pode virar para cá Para o lado ali Olha, para trás do biloto Vamos para cá Para o canto aqui Olha, pessoal Então aqui Começava então A estação, tá? Nessa casa aqui Começava a estação Olha aí 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 O trem parou Para tentar apagar o fogo Nessa casa aqui do lado Onde o Lário vai iluminar Aqui para nós Aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Você olhando Você olhando Olha aí Olha aí Você olhando Olha aí Olha aí Olha aí O lado aqui do lado Aqui onde está iluminando Aqui tem essa casa Aqui é a antiga estação Pessoal Então aqui Que o trem vinha Parava e tudo Que era a antiga estação E ali na frente Tem o O triângulo Onde os trem Faziam a volta Faziam as manobras Deles aqui E aqui eles desencarrilharam Aquele vagão O trem ficou um pouquinho Mais para trás Ali né O restante E bem ali O Diego também está Está indo ali Com Com o Beloto Foi onde aconteceu a explosão Conforme o Marcos Contou para vocês Durante o dia né Houve aquela Aquela explosão Fazer de três mortes E tudo que pegou Em torno de quinhentos metros Aqui Por atingido Então nesse ponto Aqui pessoal Bem nessa corvinha Pode usar uma luz Mas o chão Da também Mais na nossa frente Aqui Isso Então aqui ó pessoal Nesse ponto Que a gente está clareando Aqui Vamos ver a explosão Então foi bem aqui Que o vagão explodiu O Diego falando Que já tem espírito No chão aqui ó Iluminando ali Então me pegou Já pegou espírito Na rua também Pessoal Na casa lá também Pegou O casarão Então aqui pessoal Falando mais Para o lado aqui também Lá pessoal Então aqui Era a estação Aqui que aconteceu A explosão Ó O Diego está detectando Ali pessoal Mas ali perto deles A presença de espírito Aqui no local Aqui no local ainda Então bem aqui pessoal Que foi Aquele grande Marco negativo A história negativa Para o município De Paulo Frontinho É Frontinho Tem um bicho lá no meio do mato Mas essa é um gato Cachorro Tem uma casinha Ó pessoal Estamos aqui Pegou alguma coisa Diego? Tem uns 5 aqui 5? É Como se a gente consegue pegar aqui pessoal? Vocês não fugiram agora do nosso Não fugiram Mas eu gravei aqui Então vai mostrar para vocês Não Voltou Ai Agora não está pegando pessoal Mas está gravado ali Para vocês Está pegando agora lá Mas Tirou a câmera E aparece É Mas eu saio de perto Então aqui pessoal Vamos vir mais para cá Dário Vem comigo aqui Ilumina daqui Para o lado da casa Dário fazendo favor Olha pessoal Daqui Então Daqui Do tal Beloto Até lá naquela casa Que agora está reformado Tudo Mudaram depois Era a estação Segundo O que passaram para nós aqui Aqui onde nós estamos Aconteceu a explosão Está Conforme vocês viram O relato aqui Da senhora ali também Da frente ali Nas paredes aqui Ficaram Pedaços dos corpos De quem estava aqui Cabeça Olhos Essas coisas Então Para vocês vir Que a história aqui Foi Foi bem triste Para a localidade Aqui 23 pessoas Segundo A história Que a gente conhece Aqui Faleceram nesse ponto Devido a essa explosão Era Um dinamite Que estava programado Na verdade Para explodir lá Em União da Vitória No Paraná E veio de Ponta Grossa Só que houve um atraso De uma hora No trem Conforme foi relatado Já no vídeo De dia E esse atraso Infelizmente Chegou aqui E aqui que aconteceu A catástrofe O Beloto Vai até lá No final Avistei um negócio Na frente Pessoal Não pegou Porque está escuro Mas o Beloto Vai colocar dois Diego Vai na frente Até parece Aquela torceira Aquele negócio Olha na frente Ilumina uma coisa Aqui Aquela torceira Vai lá Mais para o lado Lá Aquele mato Vai na frente Pessoal Vai na frente O Beloto Ele tem um mato Ali E eu avistei Alguma coisa No meio Do mato Dá para ver Que a gente Sai por ali Sim Vamos por aqui Então que a gente Vai sair lá Pessoal Para vocês verem Aqui Olha pessoal Aqui a gente Está mostrando Para vocês Aqui Bem ali Está pegando Essa torceira Ali O K2 Está de boa Né Beloto O K2 O K2 Pessoal Não está Apontando Vocês sabem Muito bem Que as vezes O K2 Ele não Mas depois No Spirit Box A conversa vem Bem ainda Está o Diego Que eu ouvi Diego Ilumina Para mim Esse mato Aqui na frente Olha pessoal Nessa torceira Aqui Eu ouvi Então aqui Nessa casa Pessoal Já estamos aqui Aqui começava a estação Então era Dessa casa Ilumina para cá Para cá Para vocês verem Já tem casa Aqui Tem pessoas Que moram Aqui Tudo Olha pessoal Chegaram aqui A desligar Todos os aparelhados Aqui da mão Do Diego Isso daqui Já aconteceu Não é a primeira vez Que a gente está Com o aparelho E de alguma forma Eles vêm e desligam Saiu de tudo Saiu de tudo Desativa tudo Tá Olha pessoal Então está aqui Na parede Grava aí Diego A esterda Vamos pegar A gente já pegou Ele de dia Né Diego Agora a noite Está aqui Ainda Dá Acho que Vamos iluminar Para cá Olha pessoal Então aqui Agora está mais iluminado Também Com o veloto Então tudo aqui O pessoal Fez parte Da Do que Se passou aqui A gente vai Ali na frente Na frente do casarão Mais para o lado De cá Fazer o Spirit Box E ver o que Que a gente Vai detectar Ainda aqui Das presenças Ver se eles precisam De ajuda O que Que se passou Naquela época Né Pessoal Esse vídeo aqui Está um pouquinho Balançando A gente está caminhando Como vocês podem ver Então não tem como Ficar fixado 100% fixado Aí No pé Já molhou Não dá nada Então a gente está aqui Pelo cantinho Pessoal Segunda casa Que nós estávamos Mostrando para vocês Da época Ainda também Eu tinha a estação Aqui Mas o casarão Principal mesmo Pessoal Já está Aqui Olha pessoal Tem Detectando Tem uns 3 Ali junto Então pessoal É isso aí Que vocês estão vendo Tá Nós vamos então Partir para o Diego Vamos dar uma volta Aqui para provar Para casa Também Mostrar para eles Os casarão Ó pessoal Então agora Sem chuva A gente consegue mostrar Para vocês Aqui um pouco Do casarão Então aqui Foi Detectado A gente passou Antes aqui Com Os moradores Eles falaram Que aqui Ilumina aqui Nesse gramado Aqui Pessoal Existiu Uma cruz Tá Bem aqui Existiu Uma cruz A gente não sabe De que é Porque É Também Tanto Dário Está Iluminando O SLS Está detectando O SLS Detectando Bem onde está Aqui a iluminação Pessoal E aqui A detinha Cruz Tá A gente vai dar uma volta Pela casa Aqui mostrar Então Também O SLS Aqui está Detectando Bem Vai gravando O que você está pegando Aí Ó pessoal A gente está gravando Que depois eu vou colocar No vídeo Esse pó Para vocês E é tudo no chão Pessoal Então Quando está no chão Não é coisa boa Precisa de energia Precisa de energia vital Também Energia vital Para vocês Poderem entender Pessoal É energia tirada De nós Por isso que Às vezes A gente sai cansado Das investigações Eles também Vêm E esgotam A gente Pessoal Aqui K2 Hoje Quietinho Mas de dia Ele pegou Aquele dia Aqui Atrás da casa Vem aqui O do Bruto Vai passar Chega bem perto Essa escada Aqui ó Bem em frente Pode virar Para o planar Aqui de frente Isso O espírito Está aqui Pessoal Mas o K2 Agora não assinou Só mandar a volta Aqui Para vocês verem Hoje A energia deles É baixa Sim A questão No chão Eles não tem Tanta força Para ativar O SLS Pega Mas o K2 Não Pessoal A gente vai Então Para frente Do casarão Aqui Em algum ponto A gente vai fazer Então o Spirit Box Vamos ver O que nos aguarda Aí Pessoal A gente vai então Começar o Spirit Box Aqui A gente está Sendo mais Para o lado Agora aqui Para poder entender O que se passa O que eles falam Fica muito próximo Da caixinha Aqui A gente quase não entende O beloto vai ficar E nós vamos se espalhar Então não precisa ficar Sentado A gente vai estar do lado Vocês vão escutar Nossas vozes Pode ligar a caixinha Sim Boa noite Voltou Vou virar mais para frente Uma câmera aqui também Vou ajustar a câmera Aqui pessoal Miro Miro Já de cara Oi Estou aqui Poderia falar o seu nome Não Eu vou apresentar Então aqui para vocês Eu sou o Turcote Eu sou o Turcote Eu sou o Turcote Peloto Dário Do lado aqui o Dário Esses aparelhos Que nós temos aqui na mão Não vai fazer nenhum mal Para vocês A gente só gostaria De uma comunicação Com vocês aqui Ver se vocês precisam De algo Alguma coisa Que a gente pode estar ajudando Tá É Pra tu conversar Mas bonito Poderia informar o seu nome Por favor Bárbara Bárbara É eu Sou eu Sou eu Sim Oi Bárbara Você estava presente No No O que aconteceu aqui Com o trem Não entendi Não entendi Bárbara Você desencarnou Aqui no acidente Que aconteceu Nessa região Aqui do trem Sim ou não Sim Tem um rapaz Falando no meio Também Poderia se identificar Para nós O rapaz Que está falando Poderia falar o seu nome Pode sim Qual o nome Por favor Nós já nos apresentamos Aqui para vocês A gente só quer conhecer Um pouquinho da história O que aconteceu Para vocês O que que Ainda segura vocês aqui Por que que vocês Não seguiram o caminho De vocês também Se a Bárbara Quiser responder Pode ficar à vontade Bárbara Quem que perguntou Pelo meu nome Poderia se identificar Fazendo o favor Vocês estão em quantos Aqui Eu estou ouvindo Uma voz Mais ou menos Umas três Vocês estão em quantos Aqui Nove Nove Bárbara Quem mais está Com você Poderia citar O nome De mais alguém Por favor Repetir o nove Por que que vocês Ainda estão aqui O que que segura Vocês aqui Bárbara Nesse local Por que que não Seguiram o caminho De vocês O que é isso? Oi Oi Pessoal Oi Oi Salve 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 Oi O Diego Oi Eu estou aqui Quem que gostaria De falar comigo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pessoal Conforme a gente vai conversando Aqui está chegando Mais espíritos Aqui no Spirit Box Falaram que eram nove Pessoas que estão aqui Mas dá para perceber Que tem mais Apenas uma pessoa Se identificou Como Bárbara Os demais não estão Se comunicando Mas estão Presentes aqui Pessoal O que prende vocês Ainda aqui Nesse local Poderiam responder Para nós O que prende vocês Nesse local Poderiam me responder O que que segura Vocês nesse local Por que que vocês Não seguiram O caminho De vocês Todos vocês Estão aqui Desencarnaram No acidente do trem Que ocorreu aqui Há 79 anos Atrás Foi você Mas eu não entendi Por que Foi você quem Foi 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 você novamente Foi você quem Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo a quem Quem você ama Ele Você Ele Você Agora Vocês não gostariam Vocês não gostariam De ir para um lugar melhor Do que ficar aqui Todo esse tempo Vocês estão vagando Por aqui Eu queria Isso Isso Vocês são uma família Que estava aqui Ou Não Não somos Eu não era Não era Não era Não era Eu posso dizer Bárbara só tem você Aqui de mulher Ou tem mais alguém Aqui Eu escutei Voz de duas A outra Podia se identificar Por favor Eu sou Eu sou Pode citar o nome De vocês Esse aparelho Que está aqui Na mão Do Beloto Ali também Se você chegar Próximo de nós Aqui Ele Só vai acender Uma luz E vai detectar Vocês Se puderem chegar Próximo Ali dele Eu agradeço Tá Oi Estou aqui Pode falar Bárbara Eu sou Bárbara Vocês precisam De ajuda Ele sabe Quem sabe Bárbara Os demais Poderiam falar O nome Por favor Com silêncio Também No meio Vocês gostariam De seguir Um caminho Melhor Perguntei Ali Somente Uma pessoa Respondeu Do que Que vocês Sentem Do que Que vocês Sentem Vocês Não sentem Vocês não sentem Falta de nada Não sentem Saudades De alguma coisa Famíliares Amigo Que amigo Que vocês Sentem saudades Ciúme Algum de vocês Que estão conversando Aqui conosco Morou nessa casa Que está Atrás Do Beloto Diga Diga Se quer conversar Comigo Pode falar O que O que Você quer Falar Comigo Ele Para ele Para ele E aonde Na sala Na sala Aonde Na qual sala Vocês querem Que o Beloto vá Subir 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 aonde Atrás Subir O Beloto Está subindo O que Vocês querem Do Beloto Vocês podem pedir O Beloto Se puder Atender Tiver No nosso alcance Ele vai atender Pode falarem O que Vocês querem Do Beloto Só isso Só isso Isso o que Não deu para entender Bárbara Se for a Bárbara Está falando O que Que é Tem mais gente Falando com você Não deu para entender Você fez um pedido Para o Beloto O que Que seria Eu disse Sim Você falou Mas não Conseguimos Entender Pode repetir Sobe Ele subiu Você vira O Beloto Ó O Beloto Se virou Você quer aparecer Você quer se mostrar Fica à vontade Pode voltar Para conversar Vocês querem Vocês querem Alguma coisa Do Beloto Pode pedir Ele está ouvindo Não Só para ele Para qualquer um De nós A gente está aqui Para ajudar vocês Quero Claro O que Que vocês Precisam Pode pedirem Para Tem Para Vocês querem Uma ajuda Para seguir Um caminho Melhor Do que Vocês Estão Hoje Aqui Rezar A gente Vai fazer Uma oração Antes da gente Saí Daqui Para vocês Mentora Mentora Emily Se encontra Hoje Conosco Mentora Emily Se encontra Aqui Conosco Algum socorrista Se encontra Aqui Conosco Que possa Nos ajudar Por favor Estão Conversando Entre eles Estão Mentora Emily Se encontra Conosco Por favor Algum socorrista Espírito de luz Se encontra Aqui Sim ou não Pois é Emily Mentora Emily Se encontra Aqui Conosco Para uma Ajuda Mentora Pode nos ajudar Consegue encaminhar Os espíritos Que aqui Estão Para um lugar Melhor Seguir o seu Caminho Eu não morri Eu não morri Ai Feliz Você morreu 79 anos Está mais alto De perto Mentora Emily Podemos finalizar Aqui Para continuar O seu trabalho Sim ou não Quem é que passou Por trás Do Dário Ali E veio Para a rua Mentora Emily Estão sendo encaminhados Algum espírito De luz Está presente Aqui conosco Que possa nos auxiliar Se tiver Alguém Consegue encaminhar Esses espíritos Para um lugar Melhor Para não precisar Ficar nesse sofrimento Que eles estão Aqui há 79 anos Se puder Encaminhar Só nos diga Que sim Por favor Eles estão Estão meio que se organizando Aí também Né Estão Como se tivesse alguém Estão se organizando Entre eles Ele está falando Sai Você não Vai você Quantos de vocês Querem seguir o caminho De vocês Quantos de vocês querem seguir o caminho De vocês Eu O socorrista Que está ajudando Nós aqui A gente pode finalizar Desligar o aparelho Deixar você fazendo o seu trabalho Podemos finalizar então O aparelho Deixar você fazendo O encaminhamento Sim Então tá bom Pessoal A gente vai finalizar Então aqui O spirit box Como vocês podem ver Aqui Estão entre eles Estão se organizando Tem alguém ali E eu também Já tomei um Puxando a orelha Justamente Da mentora Porque não estava conseguindo Entender A forma que eles trabalham Então aos poucos A gente está entendendo Já tem ajuda De um pessoal maravilhoso Acompanhando Nos ajudando Falou meu nome Ele é Miro Bem baixinho Pessoal A gente vai finalizar Então vamos chegar Aqui na frente A gente vai finalizar Então O spirit box Aqui pessoal Vamos deixar aqui O socorrista Encaminhar Os espíritos Os espíritos Aí Dário Tá meio Bíblia Mas pessoal É isso aí Eu vou finalizar Então o spirit box Deixar eles fazerem O trabalho deles Quando eles chegam O socorrista vem E toma a frente Eles vem e nos comunicam Para a gente sair Eu perguntei Ele falou que sim É um socorrista Masculino Que está aqui E a gente respeita muito Pessoal Turcota vai deixando Aquele abraço Aqui para vocês Até a próxima Um abraço Do Coguta Galera Até mais Pessoal Um abraço E obrigado Por tudo Boa noite E continuem com a gente Sempre Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com a galera Me ajuda bastante E principalmente Vejam o vídeo Até o final Isso nos ajuda bastante Lembrando Pessoal Vai vir um videozinho Para vocês Vocês já vão ver Antes desse daqui Mas eu quero reforçar Galera Muito obrigado Por esse objetivo Nosso 1K Graças a Deus A gente conseguiu Chegar nesse objetivo Pessoal Foram graças a vocês Foi graças Aos companheiros Que nos ajudaram Nessa reta final Não foi um Foi muitos Nossos parceiros Eu não vou citar o nome Agora aqui São vários Mas ajudaram Para não esquecer Ninguém De A a Z Muito obrigado Esse foi um passo Importante para nós Para um canal Com quatro meses Chegar Esse número aqui Quer dizer que O trabalho Que a gente vem fazendo Vem desenvolvendo Aqui Precisa melhorar Agora A minha conexão Com a mentora Não é fácil Só vai demorar Um pouquinho Mas aos poucos Quando for preciso Ela vem Se não vem ela Como podem ver Vem outros Socorrista A auxiliar Mas galera Muito obrigado Mesmo de coração Por esse objetivo A gente precisa De mais uma ajudinha De vocês agora Mudou algumas regras No Youtube Olhem Se vocês ainda Continuam inscritos No canal Vocês podem Ver um video Procurar lá Verifica que estão inscritos E olhem o video Do começo ao fim Pessoal Agora não é mais 15 minutinhos Nem nada Se vocês começaram A ver o video E não foi até o final Não ajuda o canal Tá Pessoal Vou finalizando Aquele abraço Para vocês E até a próxima Até amanhã E até a próxima